Estatuto do Torcedor Aula do dia 24 de 3 de 2020 Vem a questão Após fazer a leitura do Estatuto do Torcedor, transcreva para o seu caderno os incisos que se aplicam diretamente aos deveres dos torcedores nos estados. O Estatuto do Torcedor é composto por 12 capítulos, entre eles as disposições gerais, da transparência na organização, do regulamento da competição, da segurança do torcedor partícipe do evento esportivo, dos ingressos, do transporte, da alimentação e da higiene, da relação com a arbitragem esportiva, da relação com a entidade de prática desportiva, da relação com a justiça desportiva, das penalidades e dos crimes. De acordo com a questão, o capítulo 4 é aquele que incide diretamente sobre o torcedor, então, da segurança do torcedor partícipe do evento esportivo. No seu artigo 13, temos No seu parágrafo único, ainda ele assegura acessibilidade ao torcedor portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. No artigo 13a, são condições de acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo, sem prejuízo de outras condições previstas em... É o que realmente deveria constar na nossa resposta, porque aqui estão os incisos. No primeiro, o torcedor deve, portanto, estar na posse de ingresso válido para adentrar aos eventos esportivos, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Consentir com a revista pessoal, de prevenção e segurança, não portar ou ostentar cartazes, bandeiras, símbolos ou outros sinais com mensagens ofensivas, inclusive de caráter racista ou xenófobo. Não entoar cânticos discriminatórios, racistas ou xenófobos. Não arremessar objetos de qualquer natureza no interior do recinto esportivo. Não portar ou utilizar fogos de artifício ou quaisquer outros engenhos pirotécnicos ou produtores de efeitos análogos. Não incitar e não praticar atos de violência no estádio, qualquer que seja a sua natureza. Não invadir e não incitar a invasão, de qualquer forma, da área restrita aos competidores. Não utilizar bandeiras, inclusive com mastro de bambu ou similares, para outros fins que não o da manifestação festiva e amigável. Portanto, esta seria a resposta correta. Obrigado. 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 Obrigado.